Olha gente, esse jogo, costumes 3D, esse jogo é o meu primeiro vídeo no canal, esse jogo tá no primeiro vídeo no meu canal, vamos lá, start, start, map hard 3. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu nunca sei que garrafa eu vou levar para a escola. Minha mãe falou que ia comprar garrafa e não comprou nada. E acho que ela não vai comprar nada. Sem que ela vá comprar alguma coisa, não vai comprar nada. Só para me entristecer. É isso. Isso é uma das coisas ruins que ela fez. É uma de muitas. Vai ser mais uma de muitas. Então vamos para você. Eu queria que ela fique não estourar, só pode ficar muito tempo no freezer. Eu não fico falando de coisas aleatórias de nada. Vai. Vai. Morri. Ê, me matei sem querer. Vai. Vira para o lado. Vira para cá. Vai. Vai. É uma cidade sequonagem. Jame! Mãe! Quase! O final tá ali. Mas tá muito longe ainda. Não, não, não. Essa eu tenho só três vidas. Eu perdi duas. Ok, ali. Não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Tá não. Tá não. Vai, 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 vai. Não. Vai pro lado. Vai pra lá. Ô, carro, vai. Não. Volta. 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 Consegui. Eu consegui. Ah, não. Ok. Vai. Deixa aqui. Quatro. Não. Gente, já volto. Gente, olha isso aqui, velho. Vai, pula. Calma aí, gente. Será que eu tô fazendo certo? Começa, vai. Vai. Espera. E aí, começou assim, né? Agora pra onde que eu fico. Olha como é que eu fico. Agora eu não passo mais. Ô, meu Deus. Morre, por favor. Vira, cara. Vira. Ah, não. Ah, não. Meu Deus do céu. Eu tô sofrendo já com isso, já? Ah, não. Não. Cadê? Eu quero pular. Por favor. Por favor. Não quero. Eu não quero. Eu não quero. X. Replay. Replay. Imagina que os Estados Unidos perderam a Segunda Guerra Mundial e agora fazem parte do Império Alemão. Você é o único americano restante. Você deve reconquistar os Estados com a Califórnia como sua base... Eu não quero. Eu não quero. Cadê o X? Não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ah, se eu morrer, você vai ficar bravo? Calma aí. Sério? Eu vou militar de novo. Para. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, peraí! Ó, que eu consegui! Vai, sobe! Isso parou! Ok! Vai, sobe! Vai, sobe! Uou, voou, voou! Vai, sobe! Querer! Querer, sobe! Querer! Querer! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.